Vamos agora conversar com o Leandro. O Leandro tem um evento muito bacana, dando uma boa notícia pra nós. Leandro, bom dia. Bom dia, Otávio. Tudo bem? Tudo bem, e com você, meu filho? Ai, tudo bem, graças a Deus. Leandro, você tem um evento muito bacana que está trazendo pra Itajubá. É, exatamente. Amanhã, né, sábado, dia 28, vai ter um curso de harmonia e improvisação do Sandro Nogueira, que é um guitarrista, ele é paulista, mas está sediado há um tempo em Pozo Alegre. Então ele vai dar esse curso pra gente. É um curso para músicos, tá? O curso vai das 14 às 17 horas. Vai ter fornecimento de e-book de composição do próprio Sandro Nogueira. O curso é gratuito. Isso é importante. É, muito importante. É de grátis. A gente contou, assim, com o apoio de algumas empresas aqui de Itajubá, que estão apoiando a música instrumental, apoiando o jazz. Então, vai acontecer gratuitamente. Vai ser no CTC. O CTC é o Centro Técnico Cultural Dr. Pedro Mendes, no prédio central da Unifei. É aquele que fica ali na parte de baixo do prédio central. É o antigo vermelhinho, que agora ficou azulzinho. Isso, tem um auditório ali, né? Então, é só chegar ali às 14 horas, que esse curso é aberto a músicos, né? Não precisa ser super entendido no assunto, mas tem que tocar um instrumento, alguma coisa, pra tentar acompanhar ali, né? Agora, precisa levar o instrumento? Precisa levar o instrumento? Se quiser levar, pode levar. Sim, mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Agora, o Leandro... Se quiser levar, pode levar, sim. O pré-requisito é para músicos? É, o curso, sim. O curso é para músicos. Certo. Está de qualquer instrumento. Ok, ok. Agora, às 19 horas, acontece o show do Sandro Nogueira, como convidado do nosso tri, que a gente tem o Bala com Bala Jazz, que a gente já se apresentou aí na rádio, tá? No momento, né? Sim, sim. Então, ele toca como convidado nosso, das 19 às 20 horas. Aí é um show gratuito também. Aí é para todos, né? Não precisa ser música. Os apreciadores do jazz, da música instrumental, aí nós vamos fazer uns temas lá, vai ser bem bacana. Beleza, beleza. Então, vamos recapitular aqui. Sabadão. Isso. O curso é às... 14. 14 horas. As inscrições são feitas... É, não tem inscrição. Não? É, é chegar lá na hora e fazer o curso, tá? Ah, é? É, tudo bem, assim, informal a coisa. Bem informal, bem... O curso, ele é bem produzido, tem material, tem tudo um profissional gabaritado, local excelente, com ar-condicionado, boas acomodações, certinho. Certo. Só que não tem essa coisa de, ah, eu preciso fazer inscrição, eu preciso pagar a taxa de... É chegar às 14 horas. Você tem a vontade de ir lá e assistir a aula, é isso? É chegar às 14 horas. E a aula é de? De harmonia e improvisação. Olha, que legal, hein? É, voltado para quem gosta desse tema, né? De improvisação no jazz, de música, não só no jazz, mas no sul também, no rock. É isso que eu ia perguntar, porque a improvisação é... o jazz tem muito... aliás, o jazz é basicamente improvisação, né? Exatamente, é. Tema simples e o que conta ali é a improvisação. O curso... Mas outros músicos que gostam de rock, de blues, de soul, de música pop também, de tudo, é... vai colher muito dessa informação, porque a improvisação é o assunto geral da música, todo mundo usa, né? É verdade, é verdade. Então, 14 horas o curso e às 19 horas o show com o Sandro Nogueira. Isso. E o bala com bala. O bala com bala jazz. De grátis também? De graça, tudo de graça. Muito legal. Ah, contando com o apoio aí da Universidade, né? Da Unitei. Conta com o apoio do Nosso Café, da Dell Iluminações, da Recar, Automoto Escola Recar, né? Da Panorama, que tá fazendo aí a divulgação agora, né? Muito obrigado, ok. Eu que agradeço. E outras empresas. Ô Leandro, então, sucesso pra amanhã. Sim, muito obrigado, Otário. Então, repetir, 14 horas o curso e 19 horas o show do Sandro Nogueira com o bala com bala. Isso. Tudo isso no Centro Técnico Cultural, professor Pedro Mendes dos Santos. Isso, isso mesmo. CTC. O prédio central da Unifei. Ali na parte de baixo do prédio central da Unifei. Isso, exatamente. Leandro, valeu, brigadaço por ter ligado. Com certeza, agradeço, Otário. Sucesso e, ó, brevemente, vamos trazer o bala com bala aqui, hein? Com certeza. Volto no Memento Cultural. Tá, combinado. Leandro, valeu, grande abraço. Valeu, muito obrigado, viu, Otário?